E hoje, Daniel, também é o primeiro dia para produtores e pescadores aqui de Cachoeira do Sul trazer o talão de produtor. Por isso, tem tanto talão aqui, né? Eu tô com o Pablo, ele que é responsável, trabalha aqui no setor. O movimento hoje é super fraco. Boa tarde. Tudo bem. Agora começa... Quinta e sexta tá tudo certo. A partir de segunda vai começar o fluxo maior daí. A estimativa é de que quantas pessoas venham até aqui? A gente torce para todos virem, né? Nós temos quase mais de seis mil produtores ativos, né? A gente torce para todos virem, no caso, né? E não custa... É importante dizer que não custa nada, é gratuito, né? E é importante vir. Quem não vem, quem não apresenta, pode ter multa. O Estado pode pegar, trancar a inscrição dele ou pegar e abaixar a inscrição dele por baixo do seu ofício, por não utilização do talão. É importante sempre vir e carimbar o talão, sempre. Independentemente de ter sido retirada nota ou não ter tido nenhum movimento durante o ano? Se retirou o talão ano passado, em 2019, se está em branco, tem uma nota ou duas, é importante sempre, até em branco, tem que carimbar sempre, sempre trazer. Qual é o prazo e qual é o horário de atendimento aqui? É das 7h30 às 1h30, não fecha o meio-dia e até o 28 de fevereiro de estar aqui. E tem um roteiro para aquelas localidades do interior, para que os produtores e pescadores não precisem vir até aqui. Isso, todos os sábados, a partir do dia 11 de janeiro, agora a gente vai estar nas três vendas, dia 11. Dia 11 também vamos estar no bosque. Daí no dia 18, no outro sábado, a gente vai estar nas três vendas também, e na Ferreira, no distrito. No dia 1º daí, não, dia 25, desculpa, nós vamos estar no Barro Vermelho. E no dia 1º de fevereiro a gente vai estar no distrito de Cordilheira. Daí as demais informações estão no site, na prefeitura, os lugares certinhos. Então tá, Pablo, muito obrigada por todas as informações. A gente que agradece a disposição de vocês aí, da população, da comunidade e dos produtores rurais. Tá bom, então lembrando a todos que tem apresentação aqui no setor de CMS da Prefeitura de Cachoeira do Sul e também nas cinco localidades do interior. Reforçando que não custa nada apresentar o talão de produtor.